Eu nem lembrei desse detalhe aí de vídeo. Ele comentou que ia abrir, mas nem lidei. Foi o Zanzan, né, velho? Que falou, ah, vamos fazer live. Eu, tá bom. Meu amigo Zan foi o meu melhor amigo. O Zanzan? O Zanzinho. O Zanzan tá fumando a maconha agora. O Zanzan tá na área. Ô, Zanzan! Zanzanzinho! Zanzanzinho! E aí, moçadinha? Satisfaça! Caralho, velho. Eu tomei uma D aqui, que porra é essa? Rapaz, velho. E aí, Stanklin? Vai tomando o cu, caralho.